E aí galera do canal do Catorze Estou por aqui ó Estamos pedalados de domingo aí E vendo como estão os depósitos de água aqui na Aqui é na feira onde eu estou E vou falando por ano no Macapá Tem um pouco de água aqui ainda ó Esse bico é de... Chega ainda dezembro ainda hein Quando a chuva vai voltar em janeiro aí No final do dezembro já vem Maravilha Eita, a bicicleta caiu ali já E aí O pré-azão correu por aqui ó Olha aí ó Correu o pré-azão Olha aí ó Acho que estou chegando no Macapá aqui ó Esse lajeiro aqui que vai para... Três lagoas ali ó Esse que está seco com força mesmo hein Olha aí ó Olha aí ó Bora pegando a estrada Para paraíba quente hoje tá hein Olha aqui vamos chegando O purão tem uma mulher lavando roupa aqui ó Olha aí ó Ela está lavando roupa Olha aqui ó Olha aqui ó Tem uma barroca d'água ali E outra aqui ó Aqui ó Aqui é outro lado do purão aqui ó Esse lado aqui está seco Olha aqui ó Olha aqui ó Olha aqui ó Olha a cara do ombro Ombroca Ombroca de uma água para beber E aqui ó Lagoa da Serna Bastante água ainda ó Tem gente pescando ali Outros ali ó Show E aqui está a cacimba de Dom Maiar ó Está lavando desse lado aqui ó Inicial do lado aqui ó Algo aqui na... Tem de parte dessas rochas aí ó Esse barranco aqui ó Nossa, sei que o pessoal vem Me matar a sede aqui hein Valeu, valeu, valeu Show Já é mais de onze horas que estou aqui de pegado Valeu, valeu galera Mostrando aí o Reservatório de arado no comentário ó Show